Turma, olha que temos esse vídeo, uma CCzinha já bem moderna pra consertar, né? E vamos ver o que é o problema dessa TV, né? Mas lembra, eu acho que eu não lembro bem só que eu cheguei a comentar quais são os passos, né? Pra fazer um conserto de um aparelho eletrônico. Primeira, é ver com o cliente qual que é o problema do aparelho, ou do dono, né? Ou de quem tá reportando um problema, enfim. O que que tá acontecendo de problema? Quando esse problema ocorre? É sempre que ocorre? É aleatório? Não é? O que ocorre, né? Por exemplo, se a televisão liga, se ela não liga, se ela só me alunos de stand-by, se só sai som. Qualquer coisa desse tipo, tá? E o segundo passo... Com esse primeiro passo, você já tem mais ou menos uma ideia do que pode estar acontecendo. O segundo passo é tentar reproduzir o defeito. E fazer mais alguns testes simples, né? Porém, que vão confirmar as suas primeiras hipóteses, né? Que você pensou quando o cliente relatou os defeitos. Então, você vai testar a TV, vai ver se acontece a mesma coisa, liga. Não se preocupe, a televisão não vai explodir, ela não vai sair correndo. Você pode, sim, tentar reproduzir novamente, tá? E, claro, a não ser que o cara fale, ah, não, tá estourando a alta tensão e tal. Aí, talvez realmente não seja interessante mesmo você ligar a TV, né? Mas, não sei, aí vai dar avaliação do técnico. Eu não vejo tanto problema não em ligar a televisão pra reproduzir o defeito, tá? E aí, você começa a fazer as suas hipóteses, né? Ah, realmente, o que a gente falou é verdade, então eu vou começar a fazer esses testes mais profundos, né? Pra confrontar os seus defeitos. E aí, você aplica a solução que você imaginou e depois vê se o aparelho funcionou direitinho, né? Se não funcionou, você volta pra segunda etapa, que é de você testar o aparelho e tentar reproduzir de novo o problema e aí você fica nesse ciclo até você conseguir sair e resolver tudo, né? Vou fazer um vídeo mais detalhado porque vale bem a pena falar sobre esse assunto, tá? Ó, eu liguei a TV na tomada. É... O que o cliente me relatou, o dono da TV, né? É que a televisão, ela liga e já logo desliga. Ela aparece, a tela azul, e já logo desliga. Mas pra mim é que não tá nem ligando. Ela tem alguma chave geral, será? Acho que não, né? Ó, pra mim não tá nem ligando, cara. Tá vendo? Já tá dando diferença. Ó, desliguei. Vou ligar de novo na tomada. Não, não tá nem ligando, não. Bom, se ela... Pode ser que, geralmente, conforme passa o tempo, pode ser que alguns problemas novos apareçam. Ou os problemas, os danos, né, dos problemas, se agravem com o tempo. Pelo relato do cliente, é... Da televisão, acender a tela, aparecer a tela azul, tudo e desligar. Me dá a impressão de ser uma solda fria, tá? Mais... Primeira opção, como solda fria, o defeito. Como segunda opção, capacitores, tá? Porque capacitor, sim, ele pode causar isso aí. Um probleminha no B+, ali, da televisão. Tem televisão que tem... Tem televisão, não. A maioria das televisões dessa época aqui, né, já tem muitas proteções, control B+, tudo. E alguns outros circuitos auxiliares, né, mas não acredito que... Nesse caso aqui, pode ser que seja a fonte. Às vezes não seja nem proteção. Às vezes a fonte tá com muito ripple e a TV nem funciona, né. Mas ela deveria, pelo menos, acender um stand-byzinho. Pode ser ainda a solda fria, sim, tá? Mas... Bom, vamos abrir a televisão, vamos ver como é que ela tá de solda, tá? Porque realmente ela não vai nem ligar. E é bom sempre a gente observar, né, o estado inicial da televisão. Porque pode indicar que o problema seja pior, melhor. Ou talvez, às vezes, até mudar um pouquinho, né, a direção do problema. Aqui no meu caso, não. Eu vou continuar dando uma olhada nas soldas, tá? Mas eu já percebi que essa televisão aqui já foi feita um reparo. Não sei se agora ou se em outro momento, né. Às vezes a... Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu falei com o proprietário. Eu não lembro se essa TV... Eu tenho a impressão que ela já tinha ido pro conserto uma vez. Mas a questão é que... Ó. Já foi feita a solda, tá vendo? Já foi refeita. Esse capacitor aqui, parece que tudo indica que também já foi trocado. Eu acho que sim, acho que... Agora eu tô lembrando. Eu falo mesmo alguma coisa do capacitor. É que é tanta coisa, gente, que às vezes você fica meio doido. O ideal é até anotar, né. Mas assim, não tem nada... Não dá pra fazer nenhuma teoria da conspiração aqui na TV. Ah, aqui, ó. Já vi uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Estufou. É os famosos capacitor de 33 e 160 das TVs. Das TVs da CCR. Ou das TVs em geral, né. Esse capacitor de 160 é um drama, cara. Não sei se é só isso, obviamente, né. Eu vou dar uma olhada assim na solda. Esse capacitor problemático nos daria a ideia de ela estar ligando e desligando, tá. Agora, por que que ela não tá mais ligando? Eu vou até fazer depois um teste novamente. Pra ver se ela liga, tá. Mas é isso aí. As primeiras impressões são essas. Esse capacitorzinho de 33 aí. Parece que o resto tá tudo em ordem. Não tem nada chamuscado. Mas... Fazendo mais observações, ó. Essa transição já foi bem ressoldada, tá vendo? Vertical. Aqui, ó. Fonte. Talvez, de repente, o teto foi trocado. Isso aí não dá pra saber, né. Mas, ó. Tudo de potência foi ressoldado. O que não quer dizer que não tem outras soldas frias. Que nem eu tava observando aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Tem umas soldinhas frias. Tem que caçar essas soldas. Flyback. Parece que não foi ressoldado, não. Inclusive, aqui, ó. O HT, que seria o... Filamento, né. Tá solto. Aqueles 12 voltas também tá bem feio. Demais. Tá estranho. Não dá pra saber se foi ressoldado, não. Não, não foi ressoldado, não. Ó, o 2 ali, ó. O 2 é porque o 2 também não tá conectado a lugar nenhum, né. Se foi ressoldado, já foi feito por bastante tempo, né. Ou não foi feito lá tão, 100%. Fiozinhos. Eu sempre tiro a placa aqui do cinescópio, né. Pra não dar nenhum chabu. Mas é isso aí. Queria mostrar isso, né. Que ela já foi ressoldada. Eu vou ressoldar aqui mais uns pontos. Alguns pontos aqui. E fazer um teste rápido nela aí. Só pra ver aí as coisas como é que estão. Só refiz soldas aqui, né. Refiz essa aqui também, que não tinha sido feita. Uma bobeirinha aí da... Da última assistência aí, né. É, não fez nenhum ruído, não. Nem de ligando, não. Eu refiz as soldas do flyback, tá. É, parece que... Parece que não, hein. Eu vou medir aqui o... O horizontal do STB. Pra dar aquela pressa que esteve feito na fonte. Eu vou ter que dar uma olhada aí nessa fonte aí. Pra ver o que que tá acontecendo. Dar uma... Medir uma tensão. A tensão que chega no STR. Esse capacitor aqui também, ó. Capacitorzinho da fonte. Pequenininho. Acredito que seja da fonte. Porque, geralmente, esses STR tem um... Tem um capacitorzinho pequeno de filtro aqui, né. E se ele dá problema, a televisão não liga nem em stand-by nada. Tão vendo que essa TV aqui vai dar um bailezinho, tá. Mas vamos lá. Ver se eu acho o esquema dela também, né. Primeira coisa. E vamos continuar aí. Olha quem acendeu. O LED, turma. Eu fiz uma verificação aqui no processador, evidentemente. Nada... Achei nada de ruim, tá. A fonte estava zerada, 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 zerada. Quer dizer que... Não tinha oscilação nenhuma aqui, tá. Então, eu fiz umas medidas aqui. Ele tem um zener na alimentação desse circuito integrado. Tá tudo certinho. Fusistores, diodinho... Transistorzinho. Então, eu vou até desligar ela da tomada e ligar de novo. Desligou, vou ligar de novo. Ai, cara... Era isso mesmo. Tirei. Esperar um tempinho. Né? Nada. Vamos ligar de novo. Ei, lasqueira, hein. Agora, vamos tentar ligar, né. Eu já tentei ligar, pra dizer a verdade. Ela tá desligando mesmo. Ah, vamos ligar aqui. Ela pisca. Eu já vou mostrar o ledzinho piscando, vai. Tela não apareceu nada. Tela não apareceu nada. Vamos... Sem querer bater aqui a mão, gente. Mas é pra gente reproduzir o defeito, ó. Ixi, agora o led... Agora, o defeito mudou. Desligar da tomada e ligar de novo. Então, essa TV, ela tá intermitente. Às vezes, ela funciona. Né? Eu acho que eu mostrei lá. Até não consegui filmar ela. Olha lá. Ela já desligou, tá vendo? Então, o que eu acredito que não seja... O circuito integrado. Eu medi o processador. Acho que não sei se eu falei, né. Tá ok. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse cara. Ele não tá com indício de... Tá ruim. Porque a tensão em cima dele tá 150 volts, tá? Mas... Faz parte do conserto a gente... Eliminando algumas dúvidas, tá? Não pode ficar trabalhando em cima de dúvida, não. Tem que trabalhar em cima de certeza. Então, eu vou trocar esse cara que já não é uma... Capacitor lá, essas coisas que ele suscou mesmo. Eu vou colocar o outro aí. E vamos ver qual que vai ser o comportamento. Se não for... Se não... Quando eu tiro, eu coloco... Aqui a tensão de alimentação do circuito integrado, né. Tem um... Um zenerzinho. Tem um zener. Eu não lembro onde que fica. Eu já medi todos os estores aqui, tá? Esse aqui é o diodo que faz a retificação. Esse aqui. Pra alimentar, né. Aquele circuitinho oscilador. Esse aqui ele... Ele retifica. Tá aqui o zener. Terrível, não? Será que é? É alguma solda fria. Será que é Núria? Parece que tá pulsando. É, cara. Essas televisões... As televisões com os Z6, circuitinho chaveado aí, são bem chatas. Mas dá uma olhada nesse capacitor, o estado dele. Dá pra ver como é que ele tá molhado? Vazou completamente. E esse capacitor já havia sido trocado. Tanto é que eu nem dei muita bola pra ele. Porque ele já tinha sido trocado, né. E é de 250 volts, tá vendo? Então... Então isso quer dizer que ele não é... Ele não sofreu uma sobretensão, né. 250 volts é... Volts pra caramba aí, né. Nesse secundário aqui. Aí eu troquei aqui, tá? Acabei trocando esse outro aqui também. Que é o dos 16 volts, né. Que faz estabilização aqui da fonte. Agora eu vou ver a solda desse cidadão aí, como é que tá. Pra ver se é mesmo problema nele, né. Tá pulsando isso, né. Bom, eu preciso conectar o horizontal também, né. Porque eu desliguei ele. Eu tava fazendo uns testes aí sem a carga do horizontal. Isso aí, ó. Tá vendo? Ebulos evoluindo. Quando você menos espera, você descobre alguma coisa nova. Mas vamos lá. Calma que televisão não é tão simples quanto fazer uma medida e achar uma resposta, tá, turma? Vamos lá. Ah, parece que resolveu aqui, viu. Foi difícil, viu. Me deu um baile essa TV aqui, cara. Ó, agora o ledzinho. Vou até tirar a luz pra gente ver que o ledzinho não tá apagando mais. Pode mexer, mexer à vontade aqui. Aqui. Ainda carece um pouco de testes, né. Mas tudo indica que deu certo. Lembra que tava encostando aqui. Eu até tirei o som porque eu já tava achando que pudesse ser alguma coisa referente a isso. Verifiquei o vertical, tirei o vertical. A televisão tava, não sei, eu mostrei, né, que tava funcionando. Aí depois ela parou de funcionar. E aí eu refiz as soldas. Aí ela funcionou. Eu usei por uns 40 minutos. Mas aí eu fiz um movimento de... Um teste de movimento. Ela desligou. Tava muito instável. Não tava descobrindo o que era. Eu fazia assim e tava... Tava desligando, tá. E... Tava muito complicado, cara. E assim, encostava o dedo aqui assim, ó, no dissipador, aqui nesse trafinho. Eu tava até desconfiando dele. Vai ser aqui. Ah, ligou. Já tava até desconfiando dele. E... Mas eu acho que agora resolveu. Tava muito cara de solda fria, né. Mas... Não tava descobrindo. Eu refiz aqui, ó. Tá ligado? Eu refiz aí. Solda pra caramba. E não tava resolvendo o problema. Teve uma hora até que eu achei que tinha resolvido. Montei a TV. Aí eu fiz um teste de movimento. Coloquei ela pra lá. Coloquei ela pra cá. Ela parou de funcionar. Quando agora se estabilizou. Eu vou fazendo uns testes. Vou montar ela previamente. Vou colocá-la no lado da mesa, no outro. Levar, carregar, fazer um... Colocar ela no colo, né. Aquela... Mas eu acho que foi agora. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que aconteceu. Eu preciso trocar esses botões, tá. Eu não sei se eu vou ter seis botões. Talvez eu tenha só cinco. Esse que é a zica. Ligando, desligando. Não tá desligando mais. Ontem eu usei ela uns 40 minutos. Tá certo que ainda preciso fazer um teste final, né. Muda canal, acessa menu. Tá funcionando direitinho. Vamos lá, resposta, né. Eu vou desligar ela aqui da tomada. E... Vamos ver aqui o que foi feito. Isso aqui, ó. Tá vendo aí o fiozinho? Tá vendo o fiozinho? Então. Eu comecei a desconfiar De algum problema no Terra. E eu não descobri se tá... Tem trilha quebrada. Não consegui descobrir Se tem algum problema de trilha. Mas eu sei que Quando a gente colocava a mão no dissipador aqui Olha o mesmo capacitor aqui Ele... A televisão, ela ligava. Ligava o LED e tudo. E... Às vezes ela não conseguia se manter ligada. Mas eu... Eu fiquei muito desconfiado do Terra. Eu tava achando... Mas eu tava achando que era solda, tá. Então eu refiz aqui várias soldas. Ainda vou melhorar essas soldas, evidentemente. E... E nada, nada, nada. Até que eu falei assim Cara, eu vou fazer um jumper. E como eu tava desconfiado Dessa parte quente aqui da... Da fonte, né. Porque ela tava... Ela ficava zerada esse lado. Zero, zero, zero. Então eu comecei a desconfiar desse Terra aqui. Aí eu falei, eu vou fazer um jumperzinho aqui, né. Pra... Se tiver algum problema de Terra. Uma falha aqui na comunicação. Alguma coisa. Já tava achando até que era o Trafo. E... E aí eu fiz esse jumperzinho de Terra. E funcionou muito bem. Eu cheguei até a trocar esse cara, tá. Eu tinha um aqui. Numa... Televisão antiga que eu tinha. Que ela tinha um... Aquela eu acho que até mostrei uma... Uma que era uma CCE também. Mas que ela queimou o processador. Aí eu guardei o... Vamos ver se ela ligou aqui. Ligou. O cara tá muito legal, cara. Acho que agora ficou 100%. Cara, um problema no Terra. O pior que eu não... Eu tava... Eu tinha certeza que era alguma solda. Eu tava desconfiado do Terra. Mas achava que era alguma coisa na solda. Tentei colocar um jumperzinho aí. Meio que na... No desespero já. Mas tá aí, ó. Tá funcionando. Pelo que eu vi aqui de testes. É isso aí que vai... Que já vai resolver. Desligar ela aqui. Desligar ela aqui. Cadê o botão? Tá aqui. Botãozinho. Tá legal. Vamos colocar ela aqui. Aqui. Quando eu me enfia aqui, ó. Ela tá desconfiando do Traf. Tá ótimo. É isso aí, gente. É. Mais uma CC aí com um defeito que me fez perder mais um pouco de cabelo que eu já não tenho, né. Mas tá aí. Vamos montar ela e ir fazendo os testes finais. Pronto, turma. Aí, ó. A TVzinha fechada. Fechada não. É finalizada, né. Eu ainda não fechei. Ela tá aberta. Tá em testes finais. Mas ela não tá mais desligando. É. Já fiz uma limpeza básica nela. A gente trocou aqueles capacitores que estavam ruins. Fizemos também aquele jumperzinho que, apesar de ser só um jumper, deu um trabalho desgraçado. Pra saber onde que tava. Claro, ele deu indícios. A TV dá indícios. Mas você nunca vai pensar. É. Num jumperzinho problemático, né. Porque. Ok. Você colocar a mão no terra e a TV meio que volta a funcionar. É um indício de terra fraco, né. Problema no terra. Mas. Não. Não tinha problema de solda. A gente fez todas as ressoldas. Não tinha. Aparentemente não tinha trilha quebrada, né. Então. Disfarçou bem o problema aí pra gente. Mas tá aí. O trabalhinho. Inclusive que nem aquela história, né. Que o pessoal fala. Apertar o parafuso um real. Saber qual que é. Nove mil. Novecentos. Estrada lá. Vocês concordam com isso? Eu acho que hoje em dia não é bem assim mais, né. Eu acho que tá meio a meio. Às vezes a pessoa até sabe qual que é o parafuso lá pra apertar. Mas às vezes não tem ferramenta. Não tem paciência. Não quer fazer. Quer transferir o risco pros outros. Claro. Isso aí dá uma ótima discussão, né. Inclusive entre os técnicos. O técnico não gosta disso. Mas hoje em dia a informação tá muito ampla, né. Então eu acredito que fique no meio a meio ali. Cinco mil pra cada. Vamos pôr assim. Cinco mil pra saber qual que é onde pôr o jumper. Cinco mil pra pôr o jumper. Mas tá aí, né. Televisão funcionando direitinho. Uma televisãozinha já antiga. Tá funcionando bem. Eu não gostei muito da definição da imagem. Eu acho que podia ser melhor, tá. Eu já verifiquei ali o foco. Realmente a definição da imagem. Não é... Tem televisões melhores, tá. Mas é uma televisão muito boa. Ela tem uma claridade boa. Luminosidade boa. Tem uma durabilidade boa, né. Apesar de ser genérica da China. É uma TV aí que tem aí seus 15 anos já, né. Tá aí. Tá funcionando com manutenções, né. Bem equivalentes a outras televisões também. Mas tá aí, ó. Áudio. Eu troquei só dois botões, tá. Porque tá tão difícil os botões. Provavelmente a gente já tá na expansão. Eu teria que ir lá pra Santa Efigênia. Pra comprar esses botões. Não achei o botão aqui perto. Eu não tinha mais esses botões. Porque a gente sempre troca, né. Quando troca, o certo é trocar todos os botões. Porque eles são parecidos. Foram fabricados no mesmo lote. Mesmo fabricante. Estão sobre as mesmas, assim, tempéries, né. Então, um tá ruim. O outro também vai dar problema logo. Mas aqui nesse caso. Eu abri uma exceçãozinha. Fiz só uma... Troquei dois que estavam com problema. Eu consegui só dois, né. Peguei os dois piores. Mas tá funcionando direitinho. Geralmente o seu TV se usa com controle remoto também, né. E... Mas tá aí, ó. Aqui é o menu. Esse daqui ele vai sair mesmo. Ainda não me acostumei com essa televisão. Porque... Você aperta o menu, ó. Aí você aperta pra entrar. Ele desce e sobe o menuzinho. É uma animaçãozinha. Mas enfim, né. O cara vai ligar a serra bem agora. Mas tá aí. Vamos finalizar a TV. Ó, o áudio tá legal. São duas empresas. Um segmento. A gente já vai ver aqui. Tá bom, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diga o que vocês acharam. Defeito inusitado. É uma TV bem interessante. Diga se vocês têm também uma dessa TV, né. E o que acharam do vídeo. Vocês sabem, né. Eu vou respondendo. E... Falou, turma. Valeu. Fiquem aí com o Homem da Serra aí. Fiquem aí com o Homem da Serra aí.